Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham empaixado, né galera? Vou continuar com o seu detonado de Dragon Ball Adventure Adventure, só que com o mod do Sonic. Vamos então, continuem. Tchau, tchau. Tão difícil, assim, ele tá contra a curirim. Nossa! Morri. Hoje não. Morri. 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 Vamos lá. Ah, eu sempre caio nessa. Tá, vou esperar ele vir. Boa. Boa, toma essa. Tomou um chutão na cara, é. Puxa, essa aqui foi... Difícil. Aqui eu tenho que destruir as pedras. Essas aqui, grandona, tia. Aqui, boa. Vamos lá. Ó, eu já tenho outras pontinhas aqui, ó. Que eu preciso. Boa. Agora ela tá contra a coringa aqui. Eu vou ter que defender. Se não me engano. Ah, aqui é outra caixa, eu acho. Se não me engano. É difícil me acostumar com esses ataques. Eu tô acostumado a jogar com o Goku mesmo, né? Com o golpe do Goku. Agora meu objetivo é... Boa. Tem que resistir a três ataques. Agora é uma batalha séria. Não, não. Eu só tenho que fazer... Agora eu vou ter a séria. Na verdade, não era uma batalha séria. Eu tava a fazer isso. Tá, só eu não sou. É, não teve batalha séria. Agora sim, eu vou ter a sua batalha séria. Vamos pro torneio. De as marciais. Aqui, primeiro inimigo. Eu juro. Agora. Um... Tino... Um pterodáculo gigante que... Provavelmente o time está aqui no torneio. Bom, a gente vai levar um... Só um mossa taquizinha aí, eu dou a boca. E aí, eu vou ter a sua batalha séria. Ah, não vou banhar pra você de jeito algum. Toma. Uma rasteira. Agora eu vou lutar contra... Esse carinha aqui eu esqueci o nome dele. Ah, o... Ah, o... Se vocês quiserem eu trago o detonado e o jogo normal mesmo. Por isso que ele é chato. Sim, essa é a habilidade especial dele. ÉB1100A семemis. Tinha queijo. Tinha queijo. Tinha queijo. Tinha queijo. Tinha queijo. Ai, não deixa, isso é chato. Às vezes eu não consigo nem atacar ele com a mesma rasteira. Eu tomo uma rasteira também. You win. Agora vamos com o Jack. Chan? Jack Chan? Não. É, acho que era pra ser isso, não é isso. Na verdade, isso aqui você já deve ter percebido, né? O mestre Kame, só que com cabelo. Sim, realmente ele. Não tem nada a ver com o que ele diz lá no... Mas nem. Bora derrotar aqui. Vai, vai. Ah, não, não, não. Vou morrer. Não posso morrer. Ele é muito chato, sério. O pior é que eu não sei os ataques do... Mas é, é do Gugu Sonic. Trolei! As vezes pode deportar, tá, gente? Só pra avisar. Aliás, defender não serve pra nada, tá? Praticamente. É, ele tá fazendo um walk aqui, o Flank. Não, não posso morrer. Sou jovem demais. Morri. Ah, não. Já fui levando. Ah. Devo levar um sucão. Vou cair. Ah, vou suave ver o... Agora eu não vou pegar leve, não. Não, não sei. Ah. Posso me ver? Ah, às vezes não dá pra dar aquela coisinha pra trás ali que nem eu fiz. Ah, não consegui dar um chute na cabeça dele. Agora eu morri. Não! O quê? Impossível! Ah, morri. Ah. Posso me ver? Bora continuar. Ah. Odeio isso. O bicho já começa dando porrada, não? Olha. Como é que ele... Olha a parra de energia dele. Se ele quiser, pode acabar comigo na boa. Brincando ainda. Ah. Pode matar. Vontade. E o Lous, tá? Não tem problema. Se eu conseguir me atacar ele no começo da partida, já tá bom. Não vai ser ele me atacar. Olha, ele começa já atacando o... Chega pegando pesado. Começa tentando que eu ia me errar na criança. Ó, já vamos carregar. Pô, ele tomou uma... Sai, bicho! Pô, não deixa o meu descanso. Nada disso. Há, tchau, saca meu rame raimi. Há, tchau, saca meu rame raimi. Vamos lá, vamos lá. Eu avisei, eu não vou pegar leve Eu não vou pegar leve, eu já disse Nossa É, isso não faz sentido, né Ele tá passando aqui no nosso cutscene Eu vou cunho, não vou cunho, né Mas bem Salvo Salvando, salvo Bom, agora nós vamos para Sim Esse local aqui que eu esqueci Qual que é o nome? Agora nós vamos dar até a Red Ribbon Bom, pelo menos nesse local, né Aqui o gente conhece a Red Ribbon, né Aqui é um dos grandes vilões Do Dragon Ball mesmo Sim, agora Agora os bichos não tem mais jeito, né Não Trolei Eu quero me procurando ali, né Vou ignorar geral aqui, né Porque eu sou muito rápido Ah, agora eu vou procurar aqui Ah, agora eu vou procurar aqui Trolei Trolei E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Esse aqui vai ser um anime que a gente vai lutar contra ele quase todo o jogo. Literalmente, quase todo o jogo. É, agora ele é mais difícil, né? Mas depois é só jogar um Kamehameha forte nele e ele morre. Ah, toma cuidado, ele também lança foguetes pela boca, tá? Vai derrotar, o Goku vai derrotar no Dragon Ball clássico mesmo, ele tem que, ele usa o Kamehameha dele. Ah, eu vou fazer uma coisa pra vocês, depois que derrotar, toma cuidado, né? Porque ele vai te dar uma, tirar uma vida. Sua que poxa. Ó, recomendo aqui, ó. Ele vai, pega e joga, ó. Joga a mão dele pra eu poder te dar no dano, então. Fica esperto. Ah, não tinha nada. Agora o bastão vai aumentar, só que no caso é o chute, vai aumentar o alcance nele. Ah, não tinha nada. Sai! Quando ele tira uma vida inteira, praticamente. Você levou o levadão dele e parte, ó, amigo, entendeu? Até a próxima vida. Boa, ganhei uma vida. Só aquele robôção vermelho que dá, faz isso. Você vai ver o... Não, o robô. Vou fazer uma coisa. Nessa fase é que tem uns piores boss. Tipo, tem muitos boss nessa fase, sério. Só nessa fase acho que tem uns quatro boss. Três ou quatro? Não, é três. Três boss. Boa. Aqui, ó. Mais um boss chato. Esse bicho aqui no final vai... Vai fazer uns clones dele. Vocês viram? Ele se defendeu daquele local. Ai, que bicho chato. Eu gosto de entender porque ele é um boss chato, né? Aqui, ó. Ele tá aqui, ó. É, sim. Ele vai se passar. Depois nós vamos ter que trocar... Se você acha que aqui tá difícil, depois nós vamos ter que... Tá, conta três dele. Não. Cinco, na verdade. Não é nem três, é cinco dele. Acho que vamos carregar. Porque agora a coisa vai ficar feia. Olha aqui. É claro, só que agora ele tem menos vida, né? Ele tá mais fraco. Tá bem. Nossa, eu luto a conta cinco dele. Olha isso aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Não tem nem chance. É, isso aqui não adianta de nada. Se desce pra guardar um slot, alguma coisa. Mas acho que não tem. Pô, daí ele ajuda muito, né? Se desce pra fazer isso. Ó, tem que tomar cuidado com isso, tá? Ó, daí ele vai. Pega. Ele vai jogar. Ele vai jogar de novo. Quando a gente vai deparar, ele vai ficar geralmente em cima de você. Então, você tem que se preparar. Então, às vezes, ele vai querer jogar o Shuriken por cima. Tipo, agora. Ele vai jogar Shuriken. Shuriken não. É o Kunaid. Ó, agora ele vai vir pra cá. Pra cá de novo. Ó, vai jogar Shuriken. Ah, se ele joga Shuriken, essa ele joga Kunaid. Bom, eu jogo o Shuriken. Deu, acabei com ele. Boa. O que vocês tem que me guardar essa aqui no slot? R. R. Não. Deu, acabei com o Shuriken. Deixa eu ver. Nem adianta carregar a Kamehameha que não vai adiantar, tá, pessoal? Deve eu vir mais duas atrás. É, deu ruim. Assim, eu não tento atacar os que estão atacando. Isso pode dar ruim, tá? Isso vai dar muito ruim. Se atacar os que não estão atacando. Enquanto eles estão... É, em defesa, assim, vamos dizer assim, né? Esses bichos estão muito chatos. Sério, se eu desse pra voltar pra pegar uma daquelas coisinhas lá... Nossa, eu ia fazer isso. Imagina como é que ele ia jogar na época, né? Você não sabia de nada e daí você ficava lá... Eita, não, isso deu ruim. Vai, vai, vai. Não. Vai. Vai, vai, vai. Boa. Consegui. Vamos reduzir um pouco de vida. Opa, não. Pra não, senão vai me atacar. Tá boa. Agora... Pra aqui. Ataca. Boa. Vou pegar a comida aqui. Opa, frango assado. Boa. Ataca. Ataca aqui. Boa. Tudo mais maçã. Ataca, ataca, ataca. Boa. Matéria. Não, não droga o massa. Não droga o massa. Boa, ataca. Boa, mata. Boa. 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 Nossa, o pichinho rápido, né? Ah, você não vai ficar de brincadeira assim, não. Ah, você não vai ficar de brincadeira assim. Até que a pouco eu tenho armas, né? Porque se vocês têm armas. Só as coisas, vai. Morre. Ah, você acaba de tirar de nada. Eu vou poder até ter câmera meia infinita praticamente. Por um certo tempo. E aí Isso aqui é que eu darei a gente ir tudo. Literalmente tudo. Ai, sem vergonha. Aqui, ó. Aí vem coisa e a gente cai no buraco lá. A gente tem que fazer isso aqui, ó. Vai, vai, vai. Rápido. Vai jogar. Vai, vai, vai. Há, 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 há. Há, 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 há. Há, há, há! Ah, não vai! Não, 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 sai, 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 não, morri. Morri. O quê? Não, 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 vai, vai, vai. O boneco! O boneco burro, ele fica parado ali. Eu tava colocando pro lado, o boneco fica... Não, não! Por que o boneco desistiu? Não, 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 não. Eu tava em colocar de novo. Ah, não, eu não vou bater de novo. Ah, não. Eu não quero bater de novo. Eu vou clicar de novo. Pelo menos eu vou bater quase isso de novo. Ah, tá? Não, 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 não. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha, por isso que eu não gosto desse bicho. Por isso que ele é muito chato. Ele vai atacar... Ele vai chegar perto? Eu vou apesar de eu achar mais fácil de eu fazer isso aqui, ó. Ah, o som é ruim. O que acontece isso? Ah, esse cara é um robô, tá? Ué, vocês já devem ter percebido antes, né? Tipo, ainda mais sem jogar... Pula. 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 Vamos lá. 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 Vou finalizar aí Um deles Ah, sai da frente, mensagem Ah, eu tô por causa da mensagem Poxa, sai da frente, mensagem Ninguém pensei de você Agora mano a mano Finalmente Como isso é que não tem uma armadilha E aí vai ficar Você vai fazer trouxa? Ah, não Ah, bom Que? Não saiu tanta bala e robôs Meu Deus meu, vai sair Eu nunca Vai acabar de sair robôs E aí Acabou É que eles vão lançando mais Enquanto demora mais Eles vão lançando mais Tem que acabar com ele Tipo, em tempo recorde Tem que fazer assim Ah, agora suave Ah, agora Sai, chato Morre Agora deu bom O Kamehameha na cara Não, não Não, não Não, não Vamos lá. 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 Vamos lá.